Olá, pessoal, tudo bem? Aqui na sala de hoje a gente vai aprender a fazer esse lindo tapete, todo confeccionado em trochê no fio 6, tá? Confeccionados com os fios do bom. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações de todas as vezes que a gente postar vídeo novo aqui no canal, você ser avisado pela própria plataforma, tá bom? E se você quiser acompanhar os Barbantes Campaner e nós também nas redes sociais, todos os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, vamos lá, sem muita enrolação, bora para a nossa lista de materiais. Eu utilizei aqui os fios do bom, tá? Dos Barbantes da marca do bom, Campaner, do, como eu falo, do Grupo Nobre, que é um fio maravilhoso, 100% algodão, tá? Ele tem 700 gramas, tá? Com o Tex 8, 8, 5, 766 metros. Esse daqui que eu utilizei é o cinza claro, tá? E o True, todos os números são os 6. Se você quiser adquirir os fios, os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, loja da Shopee, WhatsApp de vendedor diretamente da fábrica e redes sociais, Instagram, Facebook e tudo mais. É só você clicar aqui embaixo que você vai ter acesso a todas as informações aqui da nossa fábrica. Vou utilizar também uma agulha de número 13,5, uma agulha para arremates e tapete, somente isso. Então, sem muita enrolação, bora para o nosso passo a passo. Vamos iniciar nessa peça fazendo 26 correntes. Laço, conto uma, duas, três, quatro, cinco, na sexta correntinha, prendo e faço um ponto alto. E vamos fazer mais dois pontos altos, totalizando três. correntinhas. Faço duas correntes, pulo um, dois, venho no terceiro e faço três pontos altos. Duas correntes, pulo dois pontos de base e faço três pontos altos. Duas correntes, pulo dois pontos de base e faço três pontos altos. Duas correntes, pulo dois pontos de base e no terceiro eu faço um ponto alto. Então, assim, eu finalizei a minha carreira com um, dois, três, quatro, cinco espacinhos de duas correntes e um, dois, três, quatro bloquinhos de três pontos altos. Então, bora para nossa segunda carreira. Três correntes, viro o nosso trabalho e faço dois pontos altos. pontos altos. Totalizando, três. Duas correntes. Próximo, faço quatro pontos altos, ó. Um, dois, três e quatro. Duas correntes. Faço três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntes. Aqui eu faço três pontos altos, tá? sem pegar nas correntinhas. É que eu não gosto. Porque como é um tapete que a gente vai trabalhar depois, o próprio ponto já se ajeita. Então, nessa carreira, nós ficamos com dois bloquinhos de três pontos altos, um bloquinho de quatro pontos altos e dois bloquinhos de três pontos altos. Bora para nossa terceira carreira. Faço três correntinhas para a altura de um ponto alto e duas correntinhas de separação. Viro, venho no primeiro espacinho de duas correntes e faço três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntes. Agora, nesse espacinho, vamos fazer dois pontos altos. dois pontos altos. Em cima dos quatro pontos altos, vamos fazer ponto sobre ponto, ó. Um, dois, três e quatro. E aqui no espacinho de duas correntes, faço dois pontos altos. Duas correntes. Vem aqui no espacinho de duas duas correntes, faço três pontos altos. Duas correntes, porra dois pontos de base, venho no terceiro, na última correntinha e prende com um ponto alto. Ficando assim. Então, vamos ter aqui, ó, um bloquinho apenas de três pontos altos, aqui oito pontos altos e sequência e três pontos altos. Vamos para a nossa quarta carreira. Faço três correntinhas, viro o meu trabalho e faço aqui mais dois pontos altos, totalizando três. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, no espacinho de duas correntes, faço dois pontos altos. dois pontos altos. E aqui eu vou fazer um, dois e três pontos altos, totalizando cinco. Faço quatro correntes. Pulo um, dois. Venho aqui, ó, no terceiro ponto e faço um, dois, um, dois e três pontos altos. Ficando assim. Agora, aqui, onde tem duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. Ó, faço duas correntes e aqui nesse espacinho faço três pontos altos. Um, dois e três. Ó, ó, faço um, dois, três, quatro, cinco. Que são três correntinhas para dar altura de um ponto alto e duas correntinhas para virar. Viro o meu trabalho e faço aqui, ó, nesse espacinho aqui, dois pontos apenas. Um e dois. Um e dois. Agora, a gente faz três pontos altos. Ó, um, dois, três, quatro pontos correntinhas. Venho aqui, ó, nesse espacinho aqui, um ponto baixo. Faço um, dois, três, quatro. Pulo um, dois, três. Venho aqui, ó. Desculpa, pula um, dois. No terceiro faço um ponto alto. Um, dois, dois, três. Faço dois pontos altos no espacinho da corrente, duas correntinhas, pula um, dois, na terceira correntinha, eu faço um ponto alto. Está assim o nosso trabalho na quinta carreira. Vamos para a nossa carreira de número seis. Faço um, dois, três correntinhas. Viro o meu trabalho e aqui eu faço dois pontos altos. Um e dois. Venho aqui nesse espacinho e faço aqui, ó, um, dois e três. Totalizando aqui, seis pontos altos. Faço quatro correntes. Venho no primeiro espacinho, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntes. O primeiro espacinho, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntes. Vou a dois pontos de base e faço aqui três pontos altos, que são ponto sobre ponto. E aqui no espacinho eu faço três pontos altos. Dois e três. Ficando assim. Agora, a gente vai para a nossa carreira, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Carreira de número sete. Faço um, dois, três, quatro, cinco correntes. Viu o nosso trabalho. Vamos pular um, dois. No terceiro ponto, faço um ponto alto. E faço ponto sobre ponto, totalizando três pontos altos. Agora, aqui, eu faço dois pontos altos. Faço um, dois, três, quatro correntes. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntes. Um ponto baixo. Certo? Desculpa, aqui não é ponto baixo, não. Faz quatro correntes, um ponto baixo, quatro correntes, laço. Nesse espacinho aqui, eu faço dois pontos altos. Aqui, em cima dos pontos altos, eu faço três pontos altos. Ponto sobre ponto. Um, dois e três. Duas correntes, porra dois pontos de base e faço um ponto alto. Ficando assim. Agora, a gente vai para a nossa carreira de número oito. Faço três correntes, viro o nosso trabalho e faço três pontos altos, contando com as correntinhas. Duas correntes, porra um, dois. Venho aqui no terceiro ponto e faço três pontos altos. Ponto sobre ponto. Dois e três. Ó, faço aqui dois pontos altos no espacinho aqui de corrente. Faço duas correntinhas. Venho aqui no próximo espacinho, faço dois pontos altos. E três pontos altos. Duas correntes. E faço aqui três pontos altos. Ficando assim, ó. Certo? A gente vai para a nossa próxima carreira. A gente já está terminando o nosso motivo. Eu vou fazer aqui, ó. Um, dois, três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E duas de separação. Viro. E faço aqui três pontos altos. Ó. Duas correntes. Pula. Um, dois. Venho no terceiro ponto. E faço aqui, ó. Um. Dois. E três. Peraí, eu fiz errado aqui. Perdão, perdão, perdão. Está certo, ó. Fiz dois. Faço o terceiro. E aqui no meio das duas correntinhas faço dois pontos altos. E dois. E o terceiro ponto. Então, aqui vamos ter oito pontos altos. Duas correntes. Venho aqui no espacinho de duas correntes e faço... Três pontos altos. Duas correntes. E um ponto alto. Ficando assim. Agora, faço aqui. Três correntes. Três correntes. Viro o nosso trabalho. Faço dois pontos altos. Duas correntes. Próximo. Três pontos altos. Duas correntes. Boa. Um, dois. Venho aqui no terceiro. Três correntes. A gente faz um ponto alto. Um, dois. Três. E quatro pontos altos. Faz duas correntinhas. Venho aqui no próximo espacinho. Três pontos altos. Duas correntinhas. Venho aqui no próximo. Três pontos altos. Três pontos altos. Então, o nosso motivo, ele já está pronto. Certo? O motivo, ele consiste em ir na carreira dois, até essa carreira que nós estamos fazendo agora. Aí, você vai fazer mais outro motivo. Que você agora vai começar a partir da carreira de número três. Então, agora que você vai voltar, vai fazer aqui oito pontos altos. Depois, vai dividir pra fazer o motivo e fechar. Depois, é só você voltar ao vídeo a partir da carreira de número três. Repetir de novo até essa parte que nós paramos. E nós já voltamos. Finalizei aqui os dois motivos. Ó. Agora, a gente vai pra nossa última carreira da base. Eu vou fazer aqui, ó. Três correntes pra dar altura de um ponto alto e duas pra virar. Viro o meu trabalho, venho aqui no primeiro espacinho e faço três pontos altos. Duas correntes. Próximo. Três pontos altos. Duas correntes. Próximo. Três pontos altos. Duas correntes. Próximo. Três pontos altos. Agora, vou fazer o seguinte. Faço quatro correntes. E fecho com um ponto baixíssimo. Na terceira correntinha. Ficando assim, ó. E agora, a gente corta e arremata o nosso fio. Ó, como que vai ficar. Então, agora a gente vai começar a fazer o nosso tapete. Finalizei aqui todinha a minha base. Já arrematei. Olha como que ela ficou. Ó. Aqui não tem lado, né? Direito e avesso. Então, o que que eu vou fazer? Aqui, ó. Minha primeira e minha última carreira está no meu lado direito. Né? Então, eu vou usar ela como base. E agora, eu vou pegar o meu fio trulo. Pra gente começar a trabalhar. Em volta. Então, bora lá. Eu vou pegar. Laço. Bem aqui, ó. No meu primeiro espacinho. Tanto esse, esse, esse ou esse. Ou em qualquer um. Vamos nesse daqui aqui em cima. Vamos fazer aqui quatro pontos. Um. Dois. Três. E quatro. Duas correntes. Quatro pontos. Um. Dois. Três. E quatro. Duas correntes. Próximo. Um. Dois. Três. E quatro. Duas correntes. Faço. Um. Dois. Três. E quatro. Duas correntes. Faço. Um. Dois. Três. E quatro. Ó. Ficando assim. Cinco bloquinhos. Com. Quatro pontos altos. Então, eu faço. Duas correntes. Venho aqui, ó. Nesse bloquinho. Aberto. Que eu carrego todas as correntinhas. Venho e sobreponho aqui. Três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntes. Venho, pulo aí, esse e venho aqui no próximo espacinho. E faz três pontos altos. Três correntes. Próximo. Três, não. Desculpa. Duas correntes. E três pontos altos. Então, eu vou fazendo assim. Ó. De bloquinhos de três pontos altos. Separados por duas correntes. Até chegar aqui no meu próximo canto. Olha como que está ficando. Lindo, né? Eu amei essa combinação aqui. Desse cinza. Então, vamos lá. Duas correntes. E três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos. Duas correntes. Próximo. E três pontos altos. Um, dois, três. E vamos colocar mais um que a gente está no canto. E quatro pontos altos. Que aqui é o nosso cantinho, ó. Então, na parte reta. Sem contar os cantos, tá? Nós temos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos de três pontos altos. E agora, a gente vai fazer os cinco bloquinhos de quatro pontos. Nós já temos um. Duas correntes. Um, dois, três, quatro. Duas correntes. Próximo. Um, dois, três, quatro. Duas correntes. Duas correntes. Faço aqui. Um. Dois. Três. E quatro. Duas correntes. Vem aqui no meu cantinho e faço quatro pontos, ó. Um. Dois. Duas correntes. Duas correntes. E agora, a gente vai pegar e vai fazer os oito bloquinhos de três pontos altos. Então, eu vou fazer o meu aqui, ó, até chegar no final aqui da nossa carreira e nós já voltamos. Finalizei aqui todinho a nossa carreira, fiz duas correntinhas e vamos fechar aqui, ó, onde a gente iniciou com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo três correntes e faço um ponto alto aqui no próximo ponto, ficando com dois. Venho no próximo, faço um aumento. No próximo, um sozinho. Agora, aqui na nossa parte oval, os nossos cantos e a nossa parte todinha oval, onde tem quatro pontos altos, vamos ficar com cinco pontos. Duas correntes. Próximo. Um. Dois pontos altos. O meu aumento. E um ponto sozinho, ficando com cinco pontos. Vamos lá. Duas correntes. Faço um. Dois pontos. Faço o meu aumento. E um ponto alto. Duas correntes. Faço. Dois pontos altos. Dois pontos altos. O meu aumento. E um ponto alto sozinho. Ó, ficando assim. Faço duas correntes e vou no meu último bloquinho. Faço aqui. Dois pontos altos. O meu aumento. E um ponto sozinho. Agora, aqui, meus quatro bloquinhos ficaram com cinco pontos. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos com cinco pontos altos. Bora lá. Faço duas correntes. E vou aqui no meu primeiro ponto dos três e faço um ponto alto. Duas correntes. Bloquinho de três pontos altos no espacinho aqui de duas correntes. Duas correntes. Próximo. Três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntes. Próximo. Três pontos altos. Duas correntes. Próximo. Três pontos altos. Eu vou fazer até chegar aqui, ó. Nesse, aqui tem o meu canto e o primeiro bloquinho. Eu faço até chegar aqui, ó. Eu vou fazer o meu aqui e já voltamos. Finalizei aqui minha parte reta. Faço duas correntes. Um, dois pontos de base e faço um, dois pontos de base e vem no terceiro, um ponto alto. Duas correntes. Vem agora no meu bloquinho de quatro pontos. Faço dois pontos altos. Faço o meu aumento. E um ponto alto sozinho. Próximo. Duas correntes. Faço. Dois pontos altos. O meu aumento. E um ponto alto sozinho. Então, eu vou fazer assim até chegar aqui no meu último bloquinho de quatro pontos altos e já voltamos. Finalizei aqui minha parte oval e vamos lançar a parte reta. Faço aqui duas correntes. Um ponto alto em cima do meu primeiro ponto dos três. Duas correntes. Três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntes. Três pontos altos. Duas correntes. Faço três pontos altos. Duas correntes. Duas correntes. Três pontos altos. Ó, duas correntes. Três pontos altos. Então, eu vou fazer assim até chegar aqui, ó, no nosso finalzinho da carreira e já voltamos. Finalizei aqui minha carreira e vamos lá. Aqui eu faço duas correntes. Venho no último ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntes por um, dois e na terceira correntinha prende com um ponto baixíssimo. Ó, como está ficando o nosso tapete, certo? E bora lá. Faço aqui três correntes e um ponto alto. Faço o meu aumento. E agora, dois pontos altos sozinhos. Totalizando aqui, ó, seis carreiras, seis pontos altos aqui no bloquinho. Duas correntes. Duas correntes. Faz dois pontos altos, o meu aumento e dois pontos altos. Faço duas correntes. Aqui eu vou fazer dois pontos altos. O meu aumento e dois pontos altos. Então, eu vou fazer assim por todos os bloquinhos, pelos cinco bloquinhos que a gente tem da nossa parte oval e nós já voltamos. Finalizei aqui minha parte oval e vamos na nossa parte reta. Faço aqui duas correntes e um ponto alto sobre o ponto alto. Agora, aqui eu faço dois pontos. Ó, um e dois. Ficando com três pontos, certo? Aqui eu continuo normal. Duas correntes, três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. Então, eu vou fazendo assim até chegar do outro lado da minha parte oval, vai chegar desse lado, e nós já voltamos. Fiz aqui minha parte reta, agora vamos lá. Faço duas correntes, venho aqui no último bloquinho e faço dois pontos altos na correntinha e o terceiro em cima do ponto alto. Ficando assim com três pontos, ó. Como é que vai ficar? E linda essa cor, hein? Apaixonante. Então, vamos lá. Duas correntes e faço um e dois pontos altos. Faço aqui o meu aumento. Dois pontos altos. Vamos lá. Duas correntes, próximo. Dois pontos altos. E no próximo, um aumento. E dois pontos altos. Duas correntes, próximo. Um e dois pontos altos. E um aumento. E faço aqui dois pontos. Eu vou fazer aqui, ó, até chegar aqui desse lado, tá? Os cinco espacinhos e nós já voltamos. Finalizei aqui minha parte oval e bota pra nossa parte reta. Minha parte reta eu faço duas correntes e um ponto alto. E faço aqui agora dois pontos altos. Um e dois. Duas correntes. Três pontos altos. Duas correntes. Próximo. Três pontos altos. Duas correntes. Próximo. Três pontos altos. Então, vou fazer assim até chegar aqui no finalzinho, nesse bloquinho aqui, ó. O penúltimo. E nós já voltamos. Finalizei aqui todinho a minha terceira carreira do Duum. E faço duas correntes. E dois pontos altos. E um ponto alto sobre o ponto alto. Faço duas correntes com um, dois, na terceira correntinha, prende com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Ó, como que tá a nossa carreira? Como que tá assim o nosso trabalho? Agora, eu vou pegar e vou fazer a nossa quarta carreira aqui do nosso tapete. Então, bora lá. Subi aqui três correntinhas. Faço. Um. E dois. No terceiro, faço o meu aumento. E dois pontos. Então, aqui, contando com as correntinhas, nós fizemos três pontos altos, aumento e dois pontos altos, certo? Faço duas correntinhas e três pontos altos. Um, dois e três. Faço o meu aumento. Ó. E duas correntinhas. Duas correntinhas, faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Aumento. E eu faço dois pontos altos. Então, aqui, eu vou fazer por cinco espacinhos. Aqui, os cinco bloquinhos. E já voltamos. Fiz aqui minha parte ovão e vamos para a nossa parte reta. Eu vou fazer o seguinte. Duas correntes. Vem no primeiro ponto. Um ponto alto. Duas correntes. Faço aqui três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Próximo. Três pontos altos. Um, dois, e três. Duas correntes. Faço três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntes. E faço aqui três pontos altos. Duas correntes. Faço três pontos altos. Um, dois, e três. Então, eu vou fazer até chegar aqui no final da carreira e já voltamos. Finalizei aqui minha parte reta. E agora, fiz aqui três pontos altos. Duas correntinhas. Vou dois pontos aí no terceiro um ponto alto. Duas correntinhas. Agora, vamos para a nossa parte oval. Faço aqui. Um, dois, e três. Um ponto alto. E dois pontos. Vamos lá. Duas correntes. Faço aqui. Um, dois, e três. O meu aumento. E dois pontos. Duas correntes. Faço. Um, dois, três. O meu aumento. E dois pontos. E eu vou fazer isso pelos cinco espacinhos, cinco motivos, certo? E já voltamos. Então, vamos lá agora para a nossa parte reta da carreira de número quatro. Ó. Faço aqui. Duas correntinhas. Venho no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntes. Faço. Três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. Duas correntes. Faço. Três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. E assim, eu vou percorrer por toda a carreira até chegar aqui no final e já voltamos. Finalizei aqui toda a minha carreira e ficou assim. Agora, eu vou explicar para vocês as duas próximas carreiras que é uma série de repetição, certo? A carreira de número cinco, nós vamos fazer três pontos altos, aumento e três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos, aumento e três pontos altos na nossa parte oval. Chegou aqui, ponto sobre ponto, dois pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. Na carreira de número cinco. Carreira de número seis, vai ser quatro pontos altos, aumento e três pontos altos. Duas correntes. Quatro pontos altos, aumento e três pontos altos e duas correntes. Chegou aqui na minha parte reta, vai ser duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. Fez isso, completando aqui seis carreiras, vamos cortar e arrematar o nosso fio tru e nós já voltamos. Então, finalizei, ó, cortei e arrematei. Agora, vamos para o nosso fio cinza. Eu vou começar com ele bem aqui na lateral, certo? Aqui. Então, o que que eu vou fazer com ele? Fio cinza, eu vou iniciar com falso ponto, certo? Vem aqui, ó, pulo o primeiro e venho no segundo. E aqui eu faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto e faço dois pontos no mesmo lugar. Uma corrente, pular um ponto, venho aqui no próximo. Um ponto sozinho, venho aqui no próximo, dois pontos no mesmo lugar. Uma corrente, pular um ponto, venho aqui no próximo, faço um ponto sozinho e no próximo, dois pontos. Uma corrente, venho aqui no meio das duas e faço três pontos altos aqui no espacinho das correntes. Uma corrente, pular um ponto, venho no próximo, um ponto alto sozinho. Venho aqui no próximo, dois pontos. Uma corrente, pular um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto sozinho. No próximo, dois pontos. Um ponto alto, uma corrente, pular um ponto, faço um ponto sozinho e dois pontos altos. Uma corrente, próximo, três pontos altos. Então, assim eu vou fazer até chegar aqui, ó, no meu último bloquinho, da minha última hélice e já voltamos. Finalizei aqui todinho a minha parte oval, ó, e bateu certinho. Agora a gente vai fazer a nossa parte reta. Eu vou fazer aqui uma corrente. Venho aqui nesse bloquinho de duas correntes, faço três pontos altos. Uma corrente, venho aqui no próximo, faço três pontos altos. Ó, ficando assim. Agora vamos lá, faço uma corrente, pulo os três pontos, venho no próximo bloquinho, três pontos altos. Uma corrente, venho aqui no próximo, três pontos altos. Uma corrente, venho aqui no próximo, três pontos altos. Então, ó, eu vou fazer assim até chegar aqui, ó, nesses dois bloquinhos aqui de duas correntes e já voltamos. Fiz aqui toda a minha parte reta e vamos iniciar aqui a nossa parte oval. Faço uma corrente, pulo um ponto, venho aqui no próximo, faço um ponto alto, no próximo, um aumento. Uma corrente, pulo um ponto no próximo, um ponto alto, um aumento, opa. Uma corrente, pulo um ponto, venho aqui, faço um ponto alto e um aumento. Bom, eu vou perder aqui um pouquinho vocês e faço uma corrente. No espacinho que é de duas correntes, faço três pontos altos. Uma corrente, pulo um ponto, faço um ponto alto, um aumento, uma corrente, pulo um ponto, faço um ponto alto, o meu aumento e uma corrente. Tipo, a um ponto alto, faço um ponto alto, o meu aumento e uma corrente. E faço três pontos altos. E agora, nós vamos fazer assim até chegar aqui no meu último aéreo e já voltamos. Finalizei aqui minha parte oval e vamos aqui nessa parte reta. Uma corrente, venho aqui e faço três pontos altos. No primeiro espacinho. Uma corrente, próxima, três pontos altos. Uma corrente, venho aqui no próximo, três pontos altos. Ó, uma corrente, próximo, três pontos altos. Uma corrente, próximo, três pontos altos. Então, eu vou fazer assim até chegar aqui no final da nossa carreira e nós já voltamos. Finalizei aqui toda a carreira e agora vamos pra nossa segunda carreira. Fiz uma correntinha. Como eu fiz um falso ponto, esse último pontinho aqui, ó, eu tiro. Ó, eu desfaço ele. Certo? Agora eu venho aqui, ó, eu faço um ponto baixíssimo. Caminho com pontos baixíssimos até o próximo espacinho. De uma corrente. Subo, faço três correntinhas. E mais dois pontos altos no mesmo lugar. Faço, olha, duas correntes. Próximo espacinho, três pontos altos. 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 Eu vou fazer assim por toda a nossa carreira, vou cortar e arrematar o nosso fio e nós já voltamos. Finalizei aqui toda a carreira, cortei e arrematei. Vai dar uma embabadada mesmo, tá? Porque tem um excesso aqui de pontos, mas isso não vai interferir em nada. Vamos voltar aqui com a nossa cordua. E vamos lá em qualquer espacinho aqui de duas correntes, ó. Eu trabalho com... Eu faço o falso ponto. Venho aqui e faço um, dois e três. Faço duas correntes e três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntes. Próximo, três pontos altos. Duas correntes. Próximo, três pontos altos. Então, eu vou fazer assim por toda a minha carreira. Vou fazer três pontos altos separados por duas correntes. Vou fazer o meu aqui e já voltamos. Eu finalizei aqui toda a minha carreira e vamos para a nossa próxima carreira. Vou fazer pontos baixíssimos até chegar aqui no nosso espacinho de duas correntes. Faço três correntes. Faço três correntes e mais dois pontos altos, totalizando aqui três pontos. Duas correntes, laço, três pontos altos. Duas correntes, laço, três pontos altos. De novo, duas correntes, laço, três pontos altos. Então, eu vou fazer assim por toda a minha carreira. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos e já voltamos. Finalizei a carreira e fiz mais uma, totalizando três carreiras de bloquinhos. Agora, vamos para a nossa última carreira na cor trua. Eu vou subir aqui três correntes e vou fazer ponto sobre ponto, ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui, ó, no espacinho de duas correntes. Faço um e dois pontos. Ó, ponto sobre ponto. No próximo bloquinho, faço um ponto apenas. No próximo, faço dois pontos, ó. Faço ponto sobre ponto. E aqui no próximo, opa, eu faço dois pontos, ó. Um e dois. Faço ponto sobre ponto. Um ponto alto. Então, eu vou fazer assim por toda a nossa carreira. Corto e arremato meu fio de U e já voltamos. Finalizei, cortei, arrematei, ó, como ficou, ficou retinho. Agora, a gente vai pegar o nosso fio cinza. Ó, fio cinza. Aqui, eu vou, ó, dar um nozinho, deixa um pedaço de fio que eu arremato depois. Aqui, na parte reta, ó. Aqui tá a divisão da parte oval com a parte reta. Aqui começa a nossa parte reta. Ó, bem aqui, ó. Então, eu vou começar aqui, ó, esse ponto que eu trouxe sete. Aqui tem um sozinho, eu vou nesse. Venho aqui e faço um ponto baixo. Mas você pode começar em qualquer lugar, tá? Aqui, pé a bico, eu gosto de começar assim. E eu vou fazer um ponto baixo pra cada ponto de base, tá? Por toda a nossa carreira. Eu vou fazer o meu aqui por toda a minha carreira. Um ponto baixo pra cada ponto de base. E nós já voltamos. Eu vou fazer o meu aqui. Finalizei aqui todinha a minha carreira. E agora, começar o nosso bico de acabamento. Venho aqui e vou fechar com um ponto baixíssimo. Faço três correntes. E mais quatro pontos altos, totalizando cinco. Faço cinco correntes. Um, dois, três, quatro. Venho aqui no quinto e faço cinco pontos altos. Dois, três, quatro e cinco. Faço um, dois, três, quatro e cinco. Pula três pontos. E venho no quarto e faço cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Faço um, dois, três, quatro, cinco. Pula um, dois, três. E faço cinco pontos altos, ponto sobre ponto, a partir do quarto ponto. Faço um, dois, três, quatro e cinco. Pula um, dois, três. E faço aqui quatro pontos. Desculpa, cinco pontos. Dois. Três. Quatro. Um, dois, três, quatro e cinco. E faço um, dois, três, quatro e cinco. Pula um, dois, três e faço cinco pontos. Então, eu vou explicar aqui pra vocês. Eu vou precisar que nós fazemos no espacinho todo, cinco espacinhos de quatro pontos, tá? Então, um, dois, três, quatro. Nós já fizemos um. Agora, eu vou atribuir quatro espacinhos desse daqui, tá? E o restante vai continuar assim. Cinco pontos, três, cinco correntes, três pontos. Cinco pontos, três correntes, cinco pontos. Somente cinco espacinhos desse jeito, tá? Pulando quatro pontos pra chegar aqui no final e bater tudo certinho. Eu vou fazer minha carreira aqui e já voltamos. Finalizei aqui. Então, bateu certinho a distribuição. Distribui cinco espacinhos aqui, pulando quatro pontos, tá bom? E o restante, pulando tudo três. Então, vamos lá. Próxima carreira. Caminho, deixa eu só subir um pouquinho vocês, ó. Caminho com pontos baixíssimos até o ponto aqui do meio, o terceiro ponto. E faço um ponto baixo. Só deixa eu arrumar que eu desfiei o fio. Ó. Um. E no terceiro, eu faço um ponto baixo. Laço, venho direto pro espacinho de cinco correntes e faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vou pular um, dois, virando o terceiro, um ponto baixo, certo? Vamos de novo. Laço, venho direto no espacinho de cinco correntes e faço dez pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Pula um, dois, venho no terceiro, um ponto baixo. Laço, laço, próximo, dez pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, opa, nove e dez. Um, dois, no terceiro, um ponto baixo. Então, eu vou fazer assim por toda a minha carreira e já voltamos. Finalizei aqui toda a minha carreira e vamos pra nossa última carreira aqui do nosso motivo. Fechei com ponto baixíssimo, pego na argolinha de trás, faço um, dois pontos baixíssimos e no terceiro, pego as duas argolinhas e faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto e três correntinhas de separação. Conto um, dois, três e na quarta correntinha faço um ponto baixo. Próximo ponto. Um ponto alto. Três correntinhas. Olha onde que eu vou pegar, ó. Pegar uma argolinha e duas. Um ponto baixo. Próximo, um ponto. Passo, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Cinco correntinhas, desculpa. E um ponto alto. Venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. Três correntinhas. E um ponto baixo. Próximo. Um ponto alto. Três correntinhas. E um ponto baixo. E finalizo com um ponto alto. Então, assim, ó. Vai ficar dois picôs menor, um picô maior e dois picôs menor. Eu vou pular aqui, ó. Os dois pontos de base que finalizamos. Pulo um ponto baixo. O primeiro e o segundo ponto alto vem no terceiro. E aqui eu já faço. Um ponto alto. Três correntes. Três correntes. E um picô. E um picô. Próximo. Um ponto alto. Três correntes. Um picô. Um ponto alto. Faz um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. E um picô. Um ponto alto. Três correntes. Três correntes. Um picô. Um ponto alto. Três correntes. Um picô. E um ponto alto. Então, aqui eu fiz o meu segundo motivo. Vamos pro nosso terceiro. Vou pular o primeiro e o segundo ponto alto que sobrou. O meu ponto baixo. O primeiro e o segundo ponto alto do outro lado. Vem no terceiro. E aqui eu faço um ponto alto. Três correntes. Um picô. Próximo. Um ponto baixo. Três correntes. Um picô. Próximo. Um ponto alto. Cinco correntes. Um picô. Próximo. Um ponto alto. Três correntes. Um picô. E um ponto alto. Três correntes. Um picô. E finalizo com um ponto alto. Então, eu vou fazer aqui. Esse bico. Ó. Por toda a minha carreira. Vamos cortar e arrematar o nosso fio. E eu venho mostrando o tapete completo pra vocês. Finalizei todo o tapete. Olha que maravilha que ficou. Ó. Ficou na medida de sessenta e quatro por quarenta e nove. Ficou um ótimo tamanho. E eu não peço as minhas peças porque eu não tenho balanço. Tá? E lembrando, se você quiser me mandar uma balança, pode me mandar. Tô brincando. Mas, com um quilo de cada cor, você consegue fazer aproximadamente aí de sete a oito tapetes. Tá? Porque é bem econômico mesmo, ó. Olha que lindo que ficou. Tapete grande, né? E bem econômico. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tapete. Se você quiser ver vídeo, foto, mas com mais detalhes, entra lá no meu Instagram. Arroba.ateliê.com.br E os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá bom? Então, aguardo vocês na nossa próxima aula. Um beijão e tchau, tchau.